Eu em Os Rainbow Friends Hoje nós vamos Num lugar que era Tão famoso, mas tão famoso Que até saíram Vocês já conhecem, né? Quem sabe? Voto o nome aí, é fácil No começo, né gente? Então vamos parar de rolação, vamos Vamos Agora que era por aqui Vamos, né? Vamos, 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 vamos E os monstros de Rainbow Friends aqui Mas toma Quem será o próximo? Vamos, viu? Oh Dois 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 Vamos jogar Tá gente? Eu não morri Ó Mal sabe ele que eu tenho ainda Dois monstros O ronzinho e o amarelo Ele não vai sobreviver a isso Né? O próximo Round 2 Não, não Não é esses monstros do capítulo 2, né? Não é esses monstros Não tem medo de usar ela e vocês Toma O próximo Ele matou todos nós monstros Não é possível Eu vou ter que batalhar com a Oh não Player Chegou a hora Eu vou ter que batalhar com você Isso vai ser fácil Toma Eu vou ter que batalhar com você 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 Eu vou ter que batalhar com você